Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 13 de junho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Virgem, um dia cheio de potencial e crescimento espera por você. A energia que o cerca está carregada de oportunidades tanto profissionalmente quanto no amor. A principal mensagem para você é a importância de não resistir ao fluxo natural dos eventos. Quando você para de resistir, permite que as bênçãos fluam para você mais facilmente. Na esfera profissional, as cartas indicam que é crucial não se apegar a velhos hábitos que não lhe servem mais. A disciplina será sua aliada, mas não se martirize por erros passados. Cada experiência, seja positiva ou negativa, contribuiu para seu crescimento e o preparou para desafios futuros. Aceite esses aprendizados e concentre-se em estabelecer novas rotinas que o aproximem de seus objetivos. Quando se trata de amor, as cartas de tarot mostram uma forte conexão entre sua vida amorosa e outros aspectos de sua vida. Se houver algum desequilíbrio em sua vida pessoal, isso pode afetar sua capacidade de atrair amor e prosperidade. Os anjos aconselham você a trabalhar sua paz interior, dedicando tempo a atividades que lhe trazem alegria e satisfação. Meditação, alimentação saudável e exercícios são práticas que ajudarão você a manter sua energia alta e atrair o que deseja. A mensagem de cartas como o Enforcado e oito de copas convidam você a se conectar com seu ser interior. Há um desafio chegando que testará sua capacidade de lidar com situações difíceis. Como você responde a esse desafio, determinará seu progresso em outras áreas da sua vida. Mantenha a calma e siga sua intuição para superar quaisquer obstáculos que surgirem. Para atrair abundância, é essencial que você visualize seus objetivos sem se preocupar com o como ou porquê. Visualize seus sonhos repetidamente e com confiança, sem deixar a lógica limitar sua imaginação. Isso permitirá que você se abra para novas ideias e oportunidades que antes pareciam inatingíveis. Em termos de relacionamentos e colaborações, o três de copas e o oito de ouros sugerem que é um bom momento para buscar alianças e aprender com os outros. A energia que você projeta atrairá pessoas que veem seu potencial e querem apoiá-lo em seu caminho. Mantenha uma atitude positiva e aberta, pois isso o ajudará a fazer conexões valiosas tanto pessoal quanto profissionalmente. Por fim, sua afirmação para hoje é, quando sigo meu coração, sou abundante, bem sucedido e livre. Esta frase lembra você da importância de ouvir sua intuição e seguir o que parece certo, deixando de lado dúvidas e medos infundados pela mente lógica. Virgem, hoje é um dia para confiar em seus instintos e permitir que seu coração guie suas ações. A paz interior e a clareza mental que você busca estão ao seu alcance se você se permitir ser verdadeiro consigo mesmo e com seus verdadeiros desejos. Leitura de tarô de hoje para seu signo. O eremita representa sua energia atual de introspecção e reflexão. Você passou muito tempo em solidão, explorando seus próprios pensamentos e emoções. Este período de isolamento permitiu que você desenvolvesse uma compreensão mais profunda de si mesmo e de seus verdadeiros desejos. É um momento para abraçar sua sabedoria interior e confiar em sua intuição. As de espadas. Esta carta simboliza clareza mental e novas ideias. Hoje você pode ter uma conversa perspicaz com alguém que lhe dará uma nova perspectiva sobre sua vida amorosa. Essa troca de ideias ajudará você a ver as coisas com mais clareza e a tomar decisões informadas sobre seu futuro. 10 de ouros. Indica estabilidade e abundância em seus relacionamentos. Você está construindo uma base sólida para seu futuro, tanto em termos de amor quanto de família. Os relacionamentos que você está formando agora têm o potencial de serem duradouros e gratificantes. É um bom momento para se concentrar no que você realmente valoriza e como pode criar uma vida harmoniosa e próspera. 11. The Chariot. Representa movimento e progresso. Você está se movendo em direção a OS seus objetivos com determinação e foco. Esta carta sugere que você está assumindo o controle da sua vida e caminhando em direção a um futuro mais brilhante. Também pode indicar uma jornada ou mudança significativa que o levará a novas oportunidades. A Rainha de Ouros. Simboliza generosidade e cuidado. Você está em uma posição onde pode oferecer apoio e amor a OS e outros. Esta carta também destaca sua habilidade de criar um ambiente acolhedor e acolhedor. É um lembrete de que seus atos de gentileza e cuidado serão recompensados. Hoje, Virgem, é um dia para abraçar a clareza e o autoconhecimento. As cartas o encorajam a aproveitar as conversas significativas que você tem hoje, pois elas lhe darão uma nova perspectiva e o ajudarão a ver sua vida com mais clareza. Estabilidade e abundância estão ao seu alcance e você está se movendo com determinação em direção a OS seus objetivos. A generosidade e o cuidado que você oferece, a OS e outros, não passarão despercebidos e serão uma fonte de força e satisfação. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Virgem, a energia ao seu redor em termos financeiros é promissora. As cartas sugerem que é crucial quebrar velhos hábitos que não lhe beneficiam mais. A disciplina será sua melhor aliada nesse sentido, mas não se culpe por erros passados. Cada experiência, positiva ou negativa, foi uma lição valiosa que o preparou para enfrentar futuros desafios financeiros. Aceite esses aprendizados e concentre-se em estabelecer novas rotinas que o aproximem de seus objetivos financeiros. A chave para desbloquear sua abundância está em não resistir ao fluxo natural de dinheiro e sorte. Se você sente frustração ou descontentamento em seu trabalho atual, isso pode estar afetando sua capacidade de atrair prosperidade. Trabalhe em sua paz interior e bem-estar geral, pois isso será refletido em suas finanças. Meditação, alimentação saudável e exercícios regulares podem ajudá-lo a manter energia positiva e atrair oportunidades financeiras. As cartas também convidam você a visualizar suas metas financeiras sem se preocupar com os detalhes do como e do porquê. Mantenha uma visão clara e constante de suas metas financeiras e confie que o universo lhe fornecerá os meios para alcançá-las. A visualização repetida e confiante abrirá novas portas e permitirá que você acesse ideias e oportunidades que antes pareciam fora de alcance. Por fim, o conselho dos seus guias espirituais é não focar nas limitações atuais. Em vez disso, gaste tempo planejando suas finanças para o longo prazo. Pergunte a si mesmo onde você gostaria de estar em 5 ou 10 anos e comece a tomar ações concretas em direção a essas metas. Não importa se elas parecem irrealistas agora, o importante é ter uma visão clara e a coragem de persegui-la. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 13 de julho são 39, 28, 17, 45, 31, 26. Amor diário. Na esfera amorosa, virgem, as cartas revelam uma conexão profunda entre sua vida pessoal e outros aspectos de sua vida. Se houver algum desequilíbrio em sua vida, isso pode afetar sua capacidade de atrair amor e prosperidade. É essencial trabalhar sua paz interior, dedicando tempo a atividades que lhe tragam alegria e satisfação. Meditação, alimentação saudável e exercícios são práticas que ajudarão você a manter sua energia alta e atrair o amor que deseja. Os anjos aconselham você a não resistir ao fluxo natural dos relacionamentos. Permita-se sentir e experimentar sem tentar controlar cada detalhe. Se você é solteiro, este é um momento ideal para se concentrar em si mesmo e em seu crescimento pessoal. Ao fazer isso, você se tornará mais atraente para potenciais parceiros, pois projetará uma energia de confiança e bem-estar. Para aqueles em um relacionamento, é importante manter uma comunicação aberta e honesta com seu parceiro. As cartas indicam que qualquer descontentamento em outras áreas da sua vida, como trabalho ou família, pode impactar seu relacionamento amoroso. Trabalhem juntos para superar esses desafios e fortalecer seu vínculo. Lembre-se de que o amor e o apoio mútuo são essenciais para manter um relacionamento saudável. Por fim, as cartas sugerem que você gaste tempo em atividades que fortaleçam sua conexão emocional com seu parceiro. Planeje momentos especiais e mostre sua apreciação de maneiras pequenas, mas significativas. Isso não só melhorará seu relacionamento, mas também ajudará você a criar memórias felizes e fortalecer o amor que vocês compartilham. No trabalho, na sua vida profissional virgem, as cartas destacam a importância de não se ligar a velhos hábitos que não lhe servem mais. A disciplina será sua aliada para alcançar o sucesso, mas é crucial que você não se puna por erros passados. Cada experiência na sua carreira, seja positiva ou negativa, contribuiu para o seu crescimento profissional e o preparou para enfrentar os desafios futuros. É essencial que você não resista à mudança em seu ambiente de trabalho. Se você se sente insatisfeito em seu trabalho atual, isso pode estar afetando seu desempenho e sua capacidade de atrair novas oportunidades. Trabalhe para manter uma atitude positiva e aberta e procure maneiras de melhorar sua situação. Meditação e exercícios podem ajudar você a reduzir o estresse e manter energia positiva no trabalho. As cartas também convidam você a visualizar suas metas de carreira sem se preocupar com os detalhes do como e do porquê. Mantenha uma visão clara e constante de suas metas de trabalho e confie que o universo lhe fornecerá os meios para alcançá-las. A visualização repetida e confiante abrirá novas portas e permitirá que você acesse ideias e oportunidades que antes pareciam inatingíveis. Por fim, seus guias espirituais aconselham você a planejar sua carreira para o longo prazo. Pergunte a si mesmo onde você gostaria de estar em 5 ou 10 anos e comece a tomar ações concretas em direção a essas metas. Não importa se elas parecem irrealistas agora, o importante é ter uma visão clara e a coragem de persegui-la. Isso permitirá que você avance com confiança e atraia o sucesso profissional que deseja. Saúde. Em relação à sua saúde virgem, as cartas indicam que é essencial trabalhar sua paz interior e seu bem-estar geral. A energia que você projeta neste aspecto da sua vida tem um impacto significativo na sua capacidade de atrair prosperidade e felicidade em outras áreas. Meditação, alimentação saudável e exercícios regulares são práticas essenciais que ajudarão você a manter o equilíbrio e a energia positiva. É crucial que você se permita momentos de descanso e autocuidado. Passe algum tempo em atividades que lhe tragam alegria e satisfação pessoal. Isso pode incluir hobbies, passar tempo com pessoas queridas ou simplesmente aproveitar um tempo tranquilo. Ao fazer isso, você melhorará seu bem-estar emocional e físico, o que se refletirá em sua saúde geral. As cartas também convidam você a prestar atenção à sua intuição em relação à sua saúde. Se você sentir que algo não está certo, não ignore esses sinais. Consulte um profissional de saúde se necessário e tome medidas para cuidar de si mesmo. Lembre-se de que seu bem-estar físico e emocional são interdependentes e ambos precisam ser atendidos para manter um equilíbrio saudável. Por fim, seus guias espirituais aconselham você a adotar uma rotina de autocuidado que inclua práticas de relaxamento e bem-estar. Isso pode ser tão simples quanto passar alguns minutos por dia meditando ou fazendo atividades que você gosta. Ao fazer isso, você fortalecerá sua saúde e sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com uma mente e um corpo equilibrados. Família e amigos. Na esfera familiar virgem, as cartas destacam a importância de manter uma comunicação aberta e honesta com seus entes queridos. A energia familiar pode ter um impacto significativo em seu bem-estar geral, então é crucial trabalhar para manter um ambiente harmonioso e de apoio mútuo. Tire um tempo para fortalecer os relacionamentos familiares e resolver quaisquer conflitos de forma construtiva. É essencial que você não resista ao fluxo natural da dinâmica familiar. Permita-se sentir e vivenciar sem tentar controlar cada detalhe. Se houver tensões ou mal entendidos, aborde-os com uma atitude aberta e disposição para encontrar soluções. Comunicação e empatia são essenciais para manter a harmonia no lar. Os cartões também convidam você a dedicar tempo a atividades que fortaleçam os laços familiares. Planeje momentos especiais com seus entes queridos e mostre sua apreciação de maneiras pequenas, mas significativas. Isso não só melhorará os relacionamentos familiares, mas também criará memórias felizes e fortalecerá o vínculo que você compartilha com eles. Por fim, seus guias espirituais aconselham você a ser um exemplo de paz e equilíbrio para sua família. Trabalhe sua paz interior e bem-estar geral, pois isso se refletirá nos relacionamentos familiares. Ao manter uma atitude positiva e aberta, você será capaz de influenciar positivamente o ambiente familiar e criar um ambiente de apoio e amor mútuo. Compatibilidade Hoje virgem, a compatibilidade dos signos desempenha um papel importante em seus relacionamentos. As cartas indicam que é um bom momento para fortalecer laços com pessoas de signos que complementam sua energia. Touro, Capricórnio e Câncer são signos que podem lhe oferecer estabilidade e apoio em diferentes aspectos de sua vida. Os relacionamentos com Touro podem ser especialmente harmoniosos neste momento. Ambos compartilham uma visão prática da vida e uma forte ética de trabalho, o que pode levar a uma colaboração produtiva, tanto em nível pessoal quanto profissional. A energia de Touro também pode ajudar você a permanecer calmo e emocionalmente estável durante momentos de estresse. Capricórnio é outro signo com o qual você pode encontrar forte compatibilidade. Sua abordagem disciplinada e ambiciosa pode inspirar você a atingir seus próprios objetivos e manter uma visão clara do seu futuro. Relacionamentos com Capricórnio podem ser uma fonte de motivação e apoio mútuo, ajudando você a avançar em seus objetivos de longo prazo. Câncer, com sua natureza emocional e compreensiva, pode lhe oferecer um porto seguro e um valioso suporte emocional. Relacionamentos com Câncer podem ajudá-lo a se conectar com suas próprias emoções e encontrar um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. Sua energia nutritiva pode ser um bálsamo em tempos de incerteza e ajudará você a manter uma perspectiva equilibrada. Sua cor da sorte hoje! A cor favorita para você hoje, virgem, é verde esmeralda. Esta cor simboliza renovação, saúde e equilíbrio. Incluir esta cor no seu dia pode ajudar você a atrair energia positiva e manter um foco claro e equilibrado em todas as suas atividades. A frase do dia. Quando sigo meu coração, sou abundante, bem-sucedido e livre. Esta afirmação lembra você da importância de ouvir sua intuição e seguir o que parece certo, deixando de lado dúvidas e medos infundados pela mente lógica. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!